Bom dia, gente! Fazendo aqui mais um vídeo, né? Que promessa é dívida, eu prometi a vocês as rosas e vamos estudar elas mais. Gente, volto com a minha dica, né? Que eu sempre faço, ó. Gente, ó. Aqui, essa pedra aqui, ó, essa, ó. Qual tá por baixo de qual, ó? Essa tá por baixo dessa, gente, ó. Então, você vai pegar, meus queridos, e sombrear, né? Eu já começo o vídeo já falando, explicando que eu... Sem enrolação, né? E descomplicar a rosa. Vamos descomplicar agora. E vocês, é uma dívida que eu tenho com vocês de fazer com que vocês aprendam. Vamos lá, ó. Pego aqui, ó. Esse miolo é a parte de cima, ó. Tá vendo que dá pra perceber que ele está por cima, ó. Ó essa pétala, ó. Por baixo dessa, ó. Vem de cima, ó. Esse por cima desse, esse por cima desse, entendeu? Assim que você vai saber qual está por baixo. Baixo, por cima, por cima. Entendeu? Tem essa regra, ó. Né? De cima pra baixo, a escadinha, ó. Ó. Um, dois, três, quatro. Esse por baixo desse. Esse por baixo desse. Esse por baixo desse. Aqui, esse por baixo desse. Esse por baixo desse. Esse por baixo desse. Então, vamos sombrear os que estão por baixo. Esse por baixo desse, né? Esse por baixo daquele. Ó. Sombrear aqui. Outra coisa. Dica importantíssima. Você prestar atenção nesse final daqui, ó. Das pétalas, ó. Ó. Esse termina aqui. Esse vem por cima, ó. Pra nenhum topar no outro. Vocês erram porque vocês topam também. Ó. Esses. Ó. Nenhum emendo. Esse biquinho. Cada um no seu lugar. Esse, ó. Tá vendo? Vamos escurecer. Esse aqui tá por baixo do outro, né? Ó. Tá tentando fugir da sombra das mãos, ó. Esse. Esse tá por cima desse. E esse tá por baixo desse, né? Em ordem de baixo pra cima, ó. Esse. Por baixo desse. Escurece aqui. Essa mesma coisa. E o miolinho, ó. Escuro, tá? Essa rosa é babado. É uma belezura. E vocês vão aprender ela fácil, fácil, fácil. Gente, aí pra os irmãos que me acompanham, né? A Santa Paz de Deus. E a Santa Paz de Deus também para os que não são da congregação. Tá? Que Deus abençoe a cada um. Possa dar muita paz. Possa multiplicar os dons. Se você quer dons, gente. Pra você que é crente. Pra você que não é. Aliás, pra você que é evangélico. Pra você que não é crente. Todos que creem em Deus, na verdade, são crentes, né? Pede a Deus. Dobra o seu joelho. Mesmo se você não é evangélico. Dobra o seu joelho. Pede a Deus. Pede, se humilha diante de Deus. Que Deus vai... Ele vai lhe dar o dono. Senhor, guia os meus passos. É um desejo meu. Que ele vai lhe abençoar, tá? Em nome de Jesus. E oro todas as minhas orações. Eu apresento sempre os meus alunos. Ó. Lembra que é de ordem de baixo pra cima. Então, aqui... Tá por baixo das pétalas. Ó. Essa parte, ó. Vamos escurecer a folha aqui, ó. Pra ela ficar mostrando a sombra da... Da flor. Gente, olha as minhas sempre vivas. Acho que é sempre viva, né? É margarida. Ó. Olha que linda elas ainda estão. É real, viu? Natural. A mãe é viciada em flores. Eu também adoro. Ó. Vamos lá. Vamos fazer a sombra daqui, ó. Porque a folha tá por baixo da flor. E a sombra dessa outra que tá por baixo. Aqui onde ela projeta mais sombra. Você tem que prestar atenção, gente. Isso eu aprendi também... Aprendi pra o curso de arquitetura. E assim, em aulas de desenho mesmo, né? Essas projeção de sombra, projeção... Você tem que prestar atenção. Ó. Aulas de grafite, né? Ó. Que eu ensino também grafite, tá? A desenhar lápis. Ó. Mas se você não sabe desenhar, né? Você pega o seu risco e... Vamos aqui. Outra coisa. É o esfumado. Gente. O esfumado tem que ser no máximo... É 30... Coloque 30% da sua pintura. Pra o esfumado... Eu vou com verde pistache. Não ficar maior que a sua... É... Não ficar maior... Que a sua pintura, ó. Pincel não pode tá molhado, gente. Se ele molhar, ele vai manchar. Você tem que deixar ele seco, só sujo com a tinta, ó. E você vem, ó... Fazendo uns 30% do tamanho da sua pintura. Ó. Ó. Pra não ficar muito grande. Eu vou com verde pistache. Só pra dar uma sentada, gente. Verde pistache. Tá? Ó. Dá uma sentada, né? Tá vendo? Pouco. Uns 30% do tamanho da rosa. Tá? Vocês vão aprender rosa. Tenha calma. Eu vou... Porque eu puder ajudar, gente. Se puder dar dica. É... Essa rosa eu pintei ontem com meus alunos do cursinho online. Eles adoraram. Ó. Vou dar uma clareada com o limão. Nesse fundo. Só uma clareadazinha. Vou tirar o excesso na mão. Eu tiro na mão, gente. Ó. Dá só uma clareada. Pra dar uma iluminada no fundo. Tá vendo? Ó. 30%. Né? Não exagerei, ó. Aqui já tá ficando grande, ó. Já tá quase passando da folha. Porque tem gente que coloca, gente. Assim, muito grande. Não pode ser muito grande. Você tem que trabalhar em cima dos seus erros. Entendeu? Vamos lá. Pega... Agora é o quê? A folha. De baixo pra cima. Sempre o que tá por baixo. Vamos fazer a cor base. Eu quero ela clara. Eu vou com amarelo e limão. Aliás, eu quero... É. Quero dar um fundo claro na minha folha. Uma iluminada no meio, ó. Normal. Preencha o todo. Gente, eu ainda tenho a postila, tá? Que a gente vai interessar na minha postila. Deixa aí o seu zap. Minha postila já vem assim, sombreada. Já vem toda sombreada. É 20 reais. Vem 20 risco. Tá? Tem o meu grupo de pintura. Pintando com alegria. O meu grupo no Face. E o que eu posso ajudar, eu sempre ajudo vocês, tá? Em breve estarei fazendo o meu DVD. Meu primeiro DVD, tá? Para que vocês consigam... Vai ser 5 horas de aula no DVD. Ó. E eu vou pegar... Deixa eu ligar aqui. A lâmpada, ver se clarei a mão. Ó. Vou escurecer... Ó. A minha sombra logo, tá? Vou fazer logo a minha sombra. Com verde... Um verde escuro. Pode ser o Olívio. Eu tô usando o verde pântano. Vou escurecer aqui embaixo. Minha sombra. Minha sombra. Projetei ela. Apago aqui a divisa. Ó. Fiz a sombra. E agora, gente, eu vou com aquela mesma regrinha. De folha. Vou fazer essa folha. Vocês vão ver como ela vai ficar linda, ó. Divido no meio. Ó. Divido no meio. E divido todas as três no meio. Essa parte eu vou puxar pra cima. Ó. Pra cima. Jesus, rei da verdade. Ó. E volto... Esse outro lado eu volto pelo contorno. Ó. Se eu quero ir fazendo as viguinhas, eu vou. Fiz esse lado, vou pra o outro. Tiro o excesso sempre pra baixo. Senhor Jesus. Ó. 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 Está vendo? Agora volto com o branco Nessa parte que está o amarelo exposto Que não tem contorno Eu volto com o branco Vamos lá Pouco Coloco E vou apagar esse contorno Para cima Esse excesso Deixa eu ver aqui O meu zero está ali Esse outro lado Tiro tudo E agora eu pego o zero Essa folha é linda Pego o zero Isso é o zero Faço o meio E o biquinho aqui E contorno esse lado branco dela Está vendo? Contorno Chegou aqui Puxa o talinho Está vendo? Está vendo? Está vendo como ela é linda Fácil e rápido Puxa o talo do meio Só um pouco trêmulo Está a gente Cuidado com o zero Você que também é trêmulo Ó Linda, né? A folha Ó Talinho do meio E lá do céu Nuvem glória Olha que linda Ela fica E agora vamos para a nossa rosa Para o vídeo não ficar muito grandão Que é até ruim de postar Quando ele fica muito grande Ó Nessas partes Vamos logo por essas partes de baixo Para poder ir para o miolo Tá? Eu vou ela com o verde bebê Pegue uma cor bebê Se não tem o verde bebê Pega o azul bebê Ó Que eu quero ela calma Quero uma flor mais neutra Ó Tchau Amém. Viram que mesmo assim ficou as minhas sombras? Então eu já sei, eu vou com o mesmo verde, com o verde acima desse verde bebê, gente. Sempre você tem de ver que é um tom a mais, tá? Amarelo, vem aquelas fileirinhas de amarelo, né? Amarelo ouro, amarelo ocre, amarelo limão, laranja. Você tem de seguir essa regra de cores, tá? Essa paleta de cores, ó. Vou com verde, verde pântano, só pra fazer a sombra. Vou pegar um pincel menor, o oito. E vou projetar todas as minhas sombras. Calma, que eu quero ela calminha. Tira o excesso pra não ficar muita tinta, é só a sombra mesmo. Aqui por baixo. Todas vão por baixo, né? De baixo para cima, gente, ó. Aliás, de baixo para cima, assim, a regra, né? A regrinha, ó. Da que tá por baixo, você segue essa regrinha, ó. Essa tá por baixo dessa, essa tá por baixo dessa. Então, você vai escurecendo as que tá por baixo, ó. Ah, não tem como vocês errarem. Hum. Ó. Escurecer aqui embaixo, né? Que isso vai ficar por cima. Tá? E agora eu vou clarear com o meu branco. Só que eu vou moderar o branco, gente. Eu não vou usar branco pra ficar tão aparente, tá? Vou dar uma moderada, ó. Vamos lá, ó. Pincel meio em pé, tinta só de um lado. Eu venho, ó. Clareando, ó. E puxo aqui, ó. Ó. Solto. E venho apagando, ó. Depois eu vou ensinar mais um truquezinho. Daqui a pouco vocês vão ver o truque pra ela ficar dobradinha, ó. Ó. Apago. Ó. Façam isso, tá? Clareiam logo. Depois vocês vão ver o truquezinho pra ela dar mais uma vida. Ó. 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 Não costa uma na outra. Preste atenção, ó. Tira o excesso. Ó. Outra dica. Quanto mais fininho isso ficar, pontudinho, fica lindo. Ó. Agora é o truquezinho que eu vou ensinar, tá? Vamos retocar esse branco, gente. Mas engordando esse lado, ó. Ó. Deito o pincel mais, ó. E venho, ó. Engordo e vou afinar aqui, ó. Ó. Deixo, terminei fino. Engordei no meio e terminei fino, ó. Vou dar mais um toque aqui. Vamos lá, ó. Topo o bico do pincel com tinta, ó. E vou engordar essa, ó. Aqui, ó. Pra ela ir dobrando, ó. Tá vendo, ó? Ó. Vou tirar. Perceberam que aqui ficou cheio? Vou pegar a minha cor escura. Vou tentar afinar ele. Ó. Pego a cor escura e vou afinar, ó. Apagando ele. Isso. Apaguei, viu? Vou consertar esse. Apagá-lo. Ó. Pra não emendar um no outro, ó. Pra ele desviar um do outro. Tá vendo? Essa flor já é outro tipo de rosa. Vamos lá, ó. Vamos aqui engordar esse, ó. Com o branco só riscando, ó. Solta. Tá vendo? E não toco um no outro, gente. Pego o branco. Vou aqui dar uma clareada na pontinha, só. Na ponta e aqui, ó. Vou engordar também, ó. Pego, vou engordando e afinar. Ó. Ficou grosso. Pega. Apaga. Pega um pouquinho da cor escura. Volta lá e apaga. Tá bem pouquinho, ó. Leve. Ó. Vamos apagar aqui, ó. Pra ele ficar fininho. Ó. O que dá o charme é esse final fininho. Vamos lá. Aqui, ó. Pegar aqui. Vou fazer engordar esse, ó. Aqui. Dou uma clareada com um pouquinho de branco só na ponta do pincel, gente. Ó. Ó. Clarear esse, ó. Termino todas fininho. Perceberam que o truque é esse terminar fininho? E você pode retocar, ó. Tô vendo? Aí ela vai ficando mascarpadinha. Tá um retoque todo no biquinho do branco. Ficou bom. Viram? Dá uma apagadinha aqui. Ó. Simples, gente. Agora esse outro truque da rosa. Vamos lá. Vamos lá. Tô atingindo. Ó. Miolo aqui, ó. No miolo. Olha bem. Não é nele todo, ó. Amarelo limão. Ó. Redondo aqui. Apago ele, ó. Não é nela toda, tá? Dá mais um toque pra ela ficar bem clarinha no meio. E vou apagando. Qual a cor que escurece o amarelo, gente? O caramelo, né? Ou cerâmica. Pega o cerâmica. Pra causar, gente... O escuro que eu quero dizer é causar profundidade aqui, ó. Nela. Você tem que deixar isso fundo, ó. 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 E vamos apagando, juntando aqui, unindo, ó. Pra não ficar dividido aqui. Tá vendo? E aqui vamos colocar só uma batidinha com o pântano. Ou com uma cor escura. Ou pode ser preto, ó. Ó. Batidinha. Tá? Ó. Amarelo. Depois que eu passei o amarelo, eu dei uma escurecida com cerâmica. E botei uma batidinha, gente. Você, se tiver rápido, você vai pausando o vídeo e vai acompanhando passo a passo. Se ela for vermelha, amarela, a mesma coisa. Se ela for rosa, vai ser essa mesma boca. Com amarelo, cerâmica e uma cor escura aqui. Agora vamos fazer aqui, que tá por trás, para vocês irem acompanhando. Ó. Coisa aqui eu vou mesclando, ó. Pra unir um pouquinho aqui embaixo. Pra não apagar todo o amarelo. E deixar unido. Um. Hum. Feito isso, gente Você vai fazer o que? Projetar a sua sombra Vamos lá Lembra da sombra daqui Está por baixo desse Começa de baixo para cima Pego minha cor escura Apaga um pouco Faço aqui Essa sombra daqui E agora clareio Vamos lá mostrar como clareia isso Tinta de um lado do pincel Apago De um lado Volto do outro Metade Daqui eu divido no meio Metade Para o lado de cá Solta aqui Vou retocar aqui Volto desse outro lado E apago Pego mais Branco Faço outra viga aqui Metade de um lado E solto Metade do outro Só E mistura Apaga aqui também Um pouquinho Agora vamos preencher aqui E formatar essa parte Ó Duvidar Se ae Feto Guardarei A doutrina Do meu rei Ó Acho que eu sou melhor pintando Do que cantando Gente E eu aqui Ensinado para vocês E um monte de prato sujo Aliás Daqui a pouco eu lavo Prato E a minha roupa Tudo suja E eu aqui Bem ensinado para vocês Ó Vou retocar aqui Ó Para separar Essa parte Ó Vamos lá Retoca Aqui Ó Faz essa divisória Zinha Ó E faz as suas sombras Projeta as suas sombras Projetar a sombra daqui Ó Pô Leve Gente Cuidado Não botar muita sombra Colocada aqui Debaixo Debaixo dela Também fica E agora Vamos Clarear Ó Faço logo aqui A do meio Ó Uma lua Lua do meio Pequena Gente Faço mais duas Desse lado Ó Uma Duas Desse lado A mesma coisa Uma Pego mais branco Só de um lado Do pincel Vou trabalhando Ó Duas E apago O meu excesso Ó Ó Ó Ó Vou clarear o que? Agora aqui Ó Um pouco aqui Leve Gente Manere o branco Ó Vou dar só uma clareada leve Ó Apagando Ó Ó Ó E agora eu formato Essa pétala aqui Ó Uma lua Três luas São três luas Ó Uma Três luas Ó Se eu puxei essa desse lado Eu puxo outra desse lado Ó Duas E puxo outra lua Aqui Ó Agora o que é que eu faço? Vou encher essa lua Ó Vou encher um pouco ela Ó Engrossar ela aqui A parte de baixo Ó Ó Pontudinha E encho aqui Encho essa outra E deixo ela pontudinha No início e no fim Ó É isso a nossa rosa É difícil Não é Fácil, né? E a gente pega um pinguinho De amarelo Só dá uma iluminada Aqui, ó Pronto, gente Espero ter ajudado A vocês Se eu quero fazer a gota De orvalho Com a minha cor escura, né? Vamos lá Vou fazer até com zero Ó Vamos lá Escureço aqui Com o verde escuro, né? Ó Ó Faço a bolinha Projeto a minha sombra Embaixo dela Ó Pego o meu branco A parte só de baixo O branco é só na parte de baixo Em cima escuro Clareio só embaixo Ó E apago Vou projetar mais sombra Embaixo Que não acendeu ela ainda Ó Sombra E vou dar mais uma clareadazinha ainda Abaixo Aqui, ó Igual aquela técnica de sombra, né? Que eu ensinei De bola Aliás, de gota de orvalho Apago E dou Um pontinho aqui Ó E outra aqui E tá feita a nossa gotinha de orvalho Gente, é essa a nossa aula de hoje de rosa E ainda irei fazer uma live no grupo hoje Deus abençoe, tá? A todos Quem tiver interesse na minha apostila Ela já vem marcando a sombra, tá? É só falar e deixar seu contato Ou deixar nos comentários Deus abençoe Abençoe você e a sua família Fiquem todos com Deus